Há diversos movimentadores de mercado conhecidos na sexta-feira, 28 de abril. As vendas no varejo da Alemanha de março abrem a agenda às seis. As vendas se recuperaram fortemente em fevereiro, revertendo totalmente a queda de 1% do mês anterior. O barômetro econômico KUF da Suíça de abril segue às sete. O índice continuou a subir em março e agora está em um nível alto recorde. Às oito, o presidente do Banco Nacional da Suíça, Thomas Jordan, falará sobre política monetária e de investimento na reunião geral de acionistas do banco em Berna. Outro anúncio importante segue meia hora depois, o PIB preliminar do Reino Unido do primeiro trimestre. Os dados do quarto trimestre mostraram um crescimento estável e sustentado, principalmente por causa da forte performance dos serviços ao consumidor. As aprovações de hipotecas do Reino Unido de março saem neste mesmo horário. O número de aprovações diminuiu em fevereiro em relação ao maior nível em 12 meses, atingido no mês anterior. Outro movimentador de mercado conhecido estará disponível às nove, o IPC preliminar da zona euro de abril. Os dados de março surpreenderam negativamente, pois a inflação anual caiu em meio ponto percentual, mas este anúncio pode mostrar recuperação. Em seguida ao Medi30, teremos o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. A economia americana desacelerou no final de 2016, principalmente por causa da queda nas exportações. O PIB do Canadá de fevereiro sai neste mesmo horário e é importante para traders de dólar canadense. A economia canadense teve performance melhor do que a esperada em janeiro, pois tanto o setor de serviços quanto o de manufatura registraram ganhos sólidos. O PMI e SM de Chicago de abril seguem a 1,45. O índice conseguiu subir ainda mais em março e tinha disparado em 7,1 pontos em fevereiro. A leitura final da confiança do consumidor da Universidade de Michigan de abril encerra agendas duas. A estimativa preliminar colocou o índice a 98 pontos, o maior nível em três meses. Eu sou Jessica Walker e este foi o calendário econômico de sexta-feira. Nosso próximo programa cobrirá os eventos mais importantes de segunda-feira. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri